O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou de audiência pública em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, sobre a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da explosão de uma fábrica de fogos que ocorreu no município em 1998. O país foi condenado em 2020 por não concluir as sentenças cíveis e trabalhistas em prazo razoável. A explosão da fábrica matou 64 das 70 pessoas atingidas. Entre as vítimas, 22 eram crianças que trabalhavam em condições precárias. O ministro Lélio Bentes Corrêa visitou o local onde essa tragédia ocorreu e se manifestou sobre o que o Estado brasileiro, incluindo o Poder Judiciário, deve fazer para que casos como esse não se repitam. Vamos ver. É necessário, em primeiro lugar, uma fiscalização estrita da legislação protetiva da vida e da segurança no ambiente de trabalho, a implementação de políticas de fomento ao emprego e à renda com trabalho decente, para que as pessoas não precisem correr risco de vida para prover o seu próprio sustento e suas famílias, implementação da legislação que proíbe o trabalho infantil e encaminhamento dessas crianças para a educação, inclusive a partir dos 14 anos com formação profissional, para que possam ter uma perspectiva de futuro diferente. Ilona, o presidente destacou também a atuação da Justiça do Trabalho após a adoção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos o observatório, o monitor do trabalho decente, que identifica esse processo por meio de inteligência artificial, eles recebem tratamento prioritário e as decisões proferidas pelos juízes e juízas são acompanhadas até o desfecho final do processo. E, além disso, nós temos os nossos programas que compõem a política nacional do trabalho decente, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem, o Programa Trabalho Seguro, o Programa de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas e o Programa de Equidade de Gênero, Raça e Orientação Sexual. Nós temos mais de 200 juízes vinculados a cada um desses programas em todo o Brasil, incumbidos de disseminar informações entre os colegas e a sociedade, a fim de nós alcançarmos uma atuação da Justiça do Trabalho também para fora dos tribunais. E se você quiser saber mais sobre decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos relacionadas ao Brasil, acesse o site do TST, que traz uma série de reportagens. Você chega ao conteúdo pelo QR Code que aparece na tela. A série conta com cinco matérias, uma delas destaca o processo da Fazenda Brasil Verde. Nesse caso, foi constatado trabalho escravo contemporâneo de homens e adolescentes, que estavam alojados em barracões cobertos por pedaços de plásticos e palha.